Fala aí galera, eu fiquei com o Fábio Lucas e nesse vídeo a gente vai jogar Minecraft Vamos no novo mundo Tá carregando galera Pera aí que demora um pouco para carregar assim Minecraft Galera, tá acabando Tá terminando de carregar galera Carregou Carregou Queimou o personagem Agora eu tenho que quebrar madeira Cadê minha madeira Agora galera, vou fazer uma casa Pronto galera, agora vou ter que chegar aqui em cima e fazer essa madeira Vou colocar uma árvore aqui ó Agora eu vou ter que fazer uma craft Também tem que fazer um gravetinho Tem que pegar a craft Aí fazer uma picareta Uma espada Pera, 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 pera Não pode faltar um machadinho Acabou a madeira Palito, quer dizer Deixa eu pegar um palitinho Aqui e aqui Que quando eu vou minerar eu preciso Preciso de uma pazinha Para não quebrar minha picareta inteira Onde que eu faço a minha casa? Onde que eu posso fazer a minha casa? Onde que eu posso fazer a minha casa? Galera, se o vídeo tá longo Se o vídeo tá longo Se o vídeo tá longo Me desculpem Vamos lá 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 Espera galera, agora eu preciso matar essa ovelhinha aqui Opa Na cama Agora pula, não cai Tô pegando madeira de novo Tchau galera Se inscreva no canal e deixa o like Tchau